Música Galera, vídeo novo se iniciando, estou agora na área Estamos aí com os problemas com o Beto, com o Tcholão Mas mano, estou tentando de todas as maneiras fazer os meninos trabalharem De todas, você não tem noção E eu trouxe uma solução que eu acho que é a última solução que eu vou tentar na minha vida O que você acha, Sofia? Você entendeu a solução ou não? Olha, eu entendi e eu espero que dê certo Porque se essa não der certo, o que vai dar? Seguinte, rapaziada O que você entendeu? Eu estava gravando ali e você já entendeu Da gata É a gata? Vai colocar ela aqui na casa para... Aí eu já não sei Cuidar do Beto Para cuidar do Beto Ah, muito bom Não, vai dar certo, vai dar certo Você acredita que uma mulher pode mudar a vida de um homem? A mulher sempre muda a vida de um homem Todos os homens precisam das mulheres Eles acham? O que você acha também? Eu achei top também esse projeto aí Colocar gata para o Beto para treinar Gostei, gostei do projeto Nossa, você fala com sotaque do interior, né? Você acha? É, mano Todo mundo falou isso para mim Não sabia que eu tinha sotaque não Aí você aprovou minha ideia? Aprovei, aprovei Será que ele vai aprovar? Como que não aprova? Não sei, mano Ele do último vídeo aí no canal da Mansour Ele correu da menina que veio conhecer É sério? É sério O Beto correu da menina? Correu da menina Estou estranhando o Beto, hein? Também estou estranhando Tá com vergonha? Você entendeu a sua missão? Entendi Você acha que você vai conseguir? Eu vou colocar o Beto para treinar Nossa, vou chamar ele lá agora, então Chama Chama Fala para a galera da cidade que você veio Quantos anos você tem? Oi, gente Meu nome é Mayla Eu tenho 18 anos 18 anos? 18 aninhos Mas já fez 18 anos no RG Já Tranquilo, então Então está tranquilo Está de boa Eu venho do interior de São Paulo Cabreúva Não sei se todo mundo conhece Mas a próxima a gente vai ir Cadê o Beto? Eu quero ir Aí eu falei para você Que ia ajudar o Beto Você aceitou? Aceitou Será que ele vai conseguir? Peraí que eu vou fazer uma Fica aqui quietinha Escondida, tá bom? Cadê o Beto? Peraí, vou buscar ele Tá bom E aí, pai Está bem? Estou bem, graças a Deus Vai mandar um treinão Os dois aí? Vamos mandar um treinão Seguinte, eu quero saber o seguinte Uma mulher consegue mudar a vida do homem? Consegue Consegue? Consegue Consegue Consegue, Beto? Consegue Então é o seguinte, pai Tenho uma surpresa para você Qual? Não, até imagino já Pai, você está barbado já, mano Está na hora de puxar os vídeos Mas eu trouxe mais uma ajuda, pai Essa é a última ajuda do seu canal Do seu Instagram, da sua vida Eu trouxe uma pessoa Uma amiga minha Tem 18 anos Só que você vai ter que ter respeito por ela Sim Cuidar dela da mansão Não deixar ninguém ali, né? Quer conhecer ela? Vamos lá Tá tranquilo? Tô Mas é o seguinte, pai Ela já quer treinar com você hoje O seu canal, irmão Ela chama lá o Pacheco para gravar Pode querer Então demorou? Então vai conhecer ela ali Quem é? Tenta achar ela aí Tá lá embaixo Tá lá no final Vai lá no final É que ela é de cinza É, vai lá O que você achou dela, tá, cara? É bonito É bonito o quê? Bonito pra caralho Tem esse final, caralho? É bonito Quer dizer que você é mais ainda Você vai ficar feliz? Não vai correr pro Free Fire não, né? Não Não soube isso não Tá todo mundo olhando O que que é isso, cara? É plateia Tá com vergonha? Não 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 Cadê? Vamos lá, tá aí Que abraço é esse, Beto? Qual? Câmara, só um oi É um abraço Já se empolgou já, né, Beto? Hã? Já se empolgou Mas seguinte, mano Grava um vídeo pro seu canal aí Treinando, conhecendo Inicia o vídeo assim Fala, galera do canal Tcholas Tamo aqui Beto na área Toguro me fez uma surpresa Uma surpresa muito legal Agora eu vou ter alguém pra gravar Não vou precisar fazer novela Porque a menina vai dar o sangue pra me ajudar Muito simpática Fechou? Chama ela pra Chico pra gravar Você perguntou o nome dela Você perguntou Qual seu nome? É Marla Marla Dezoito Você é maior que ela, Beto Ah, você é maior que ela Eu tô de terminada Então, ó Qualquer problema com o Beto Você me avisa Você vai me avisando Todo dia eu vou pedir um feedback Se ele não treinar Eu vou pegar no pé dele O que você achou dela, Beto? Falei Não, você falou pra mim É bonito pra caralho Tem esse final, Priscila? Tem Por quê? Porque significa que é mais do que eu falei Eita, Beto Então lá, chama lá o câmera e bora Bora Treinando aí o Bernardo O policial civil aí do canal Tá com nós aí Soldado universal Final segura, pai Felipe Franco falou que sentiu o peito, né? Vamos ver Bora lá, né? Bora ver como é que é Vamos ver Falta você, pai, treinar peito Chubão vem aí Você viu o chubão? Parecer uma criança Treinando Treinando bem ele Correu, correu 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 Passar isso que eu viagem treinar peito Treinar peito Bora, pai Mão esticado E o treino, pai? De ombro? Curtiu? Deu um papia Bora, Ramon Peito? Peito É tu que vai passar? Tem um pouquinho de falha aí no peito Mas dá pra nós o treino aí? Ah, tá meio reto aqui, o que você acha? Ah, então vamos trabalhar essa parte aqui, né? Ó Tá tirando, né? Não, eu acho, pai Eu acho que dá pra melhorar Na realidade eu vou perder aqui do CT do peito E seu shape é 100% Mas dá pra deixar 101 aí com Pra mim, a minha falha é a sua parte superior e o meio aqui, ó Vamos trabalhar Bora? Bora Vai gravar pro canão do Ramon também Pra você que não é inscrito no canal dele Põe o Ramon Genopro aí no canal Treinamos o ombro aí Eu com o Bernardo, cujo treino, pai Boa, da hora Deu um pump, hein? Deu um pump Voltar pra treinar o peito depois, né? Isso aí, a academia tá ficando legal, Félix, ó Top Trinta quilos, ó, viu, Félix? Bora Um Dois Três Quatro Seis Nove Faltam mais uma, pai Sem largar o peso Nossa Não, tem a mistério, pai Vai Bora, pai Vai, meu irmão Nossa Mais um aqui Acabou, acabou Acabou Porra, irmão Porra, irmão Porra, essa velha tá vendo Bem, papai, ó Foi, aqui? Não, a terceira Nossa, amor Já foi a terceira Não, falta a porta agora Nossa, amor Toguro 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 tem segredos escondidos aí, né, Toguro Caraca, papai Vamos tirar É, isso aqui você vai fazer o perfeito agora Do que? Quinze, quinze Pra quinze é o meu de sorte Quero ver É quinze, pai Vai Dois Três Tá leve Quatro Cinco Seis Sete Nove Dez Vai, 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 vai Treze Tem que ajudar ele, porra Bora, pede Nossa, cara Pera, pera, pera Bora, bora Bora, bora Mais três, mais três Um Dois Três Peraí, mano Nossa Tá travando o bagulho É isso aí, pai Bora Certe quebrada, pai Certe do peito, pai É que era o quinze Um Dois Dois Três Vai Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Não, pô Falta mais cinco Um Dois Três Quatro Segura agora Segura a volta Segura Segura, Ramon Quero contar até dez Um Segura, pô Um, vai, segura Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais cinco Vai não, vai não Vai não, viado Eu vou fazer isso contigo Quero ver se tu faz Seu E aí, Xucora O que que tá dando aqui, pai? Doeu no seu também, pai? Doeu demais Ele pegou meu peso Contoguro, mas não só Contoguro, ele tá passando tempo Bora, pai Sem conversão Desgramado Desgramado tá acabando comigo Bora, pai CT do peito, pai Mesma pegada De lá Segura um, dois Bora Dois Três Quatro Segura mais do que você em cima Cinco Dois Seis Dois Nove Dez Vai Sempre sério, pai Esmaga, esmaga, esmaga Bora, bora Um, dois Um, dois Um, dois Três Quatro Vai, Ramon Da quinta Seja Vai Vai, vai Volta três Vai Vai, vai Vai, porra O braço tá pesando, mano Eu sei que tá Bora Segura, volta Segura Um Volta até dez Dois Três Segura Seis Sete Oito Porra O famoso CT do peito, pai Acho que até o Cai grande chora aqui Hã? Cai grande chora aqui O que é? Não tem O peito aí Só que é Não faço nada Deixar O primeiro Já deu um pump Primeiro já foi, já É, pai Saca essa porra aí No final eu saco Não tem nada De parda, bro Vamos, vamos, vamos Vamos, né? Três, dois, cinco Quatro Nove Acordinho Dez, trocou Nossa Um Dois Vai, três Quatro Vai, vai, vai Tô sete Tô dando aqui Um Dois Três Segura Segura Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Sota cinco Cinco Dois Quatro Cinco É a última, pai, bora? Tem mais fôlego não, caralho Tem mais fôlego não? 2, 3, 4, 5 Esse é um tricerco que eu sempre utilizo aí nos meus treinos Medial Bora no teto, pai, no teto, na orelha 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5 O que você achou, pai? Pô, eu tô morrendo, senhor Me sentindo com o ombro do fogo Olha o Ki, pai, tá sentindo o Ki dele? Caiu o Ki liberado aí, meu vez, mano Lançaram muita energia aqui, galera Cansou, gente, cansou, né? Dá pra calcular o Ki do Ramon, hein? Eu acho que é mais de 30 mil Mais de 30 mil, pai Quebrou até o maquinário Como é que é o nome do lugar que o pessoal treina lá? É a sala do Tempo Sagrado, né? É a sala do tempo, sabe? Tempo tomar a semente dos deuses Tempo tomar a semente dos deuses Semente dos deuses aí, pai? É o segredo Então é isso aí, mano É a nossa sala, ó Curtiu, pai? Demais O que que falta aí que você acha? Hã? O que que você acha que falta? Ah, que a gente tava começando naquela hora Um legzinho? É, um legzinho Aí também o espaço já tá lotado de maquinário É, falta alguma coisinha Vai chegar ombro Vai chegar alguma Uma outra outra coisa Mas aí, ó Olha os meninos Não é isso, galera Já deixa esse like Fideliza no comentário Já chega chegando Desculpa eu ter que vir aqui fazer esse vídeo Mas, cara Eu não gosto de braço de ferro Não curto Não é me agradável Não é um esporte Que odeia o braço de ferro na realidade Sabe por quê? Eu comecei a ter esse Digo ódio Eu não gosto É um esporte que eu não gosto Porque eu vi Eu presenciei Eu senti um amigo meu Quebrando o braço Em vários pedaços Por causa desse esporte Eu ia falar brincadeira Mas é esporte Então, eu peguei um trauma Não quero Não vi Não quero saber disso Não brinco de braço de ferro Não Chego perto Eu tenho isso Um dos pontos Desse vídeo aqui Vou resumir pra vocês Eu não queria estar fazendo esse vídeo Mas Esse aqui específico Mas O Tadalafelas chegou em casa Duas horas da manhã Umas horas da manhã Não sei Era meia-noite Duas horas Três horas da manhã Não sei qual que era o horário No meio de uma gravação da Growth Ele tem mania de fazer essa parada Era inconveniente Mas é o jeito dele Sabe? Eu entendo E a gente aceita Meu amigo Só que Eu já entrei Algumas Uns hates Simplesmente por causa Que vocês só verem Vocês só veem O que tá gravado Não vê os bastidores É realmente inconveniente Em algumas partes E ele foi inconveniente E ele foi inconveniente nessa Onde ele chegou em casa Não me avisou Não perguntou E já chegou com uma gaiola De braço de ferro Eu olhei aquilo E saí de perto Tava gravando E na hora eu falei Fábio Você só Porra Eu não gosto de braço de ferro A gente tá no meio do treino Pra você ter ideia Ele queria deixar Essa parada de braço de ferro Dentro da academia Me dá de presente Falei Fábio Me desculpa Mas eu não consigo aceitar esse presente É uma parada que eu não gosto Não curto E não tem espaço aqui também Ele até entendeu Eu falei Fábio Você trouxe uma pessoa aqui Que eu não conheço Não sei quem é O cara é legal Tô vendo agora Que o Fábio tá até passando Postando algumas coisas De canal dele De braço de ferro Mas eu não conhecia a pessoa E eu já Eu era um Ele me Nesse vídeo específico Eu queria ir embora Não queria gravar Era um braço de ferro E o cara falou Vamos gravar um Fala só aqui Um Vou só agradecer você Por ter Você ter me recebido Eu tava falando de boa Só que eu não queria ter gravado Nada Só era pra agradecer Eu já ia embora Não sei se no dia Eu tava estressado Ou queria ir embora Comer Dor de cabeça Eu não sei Só sei que eu não queria Gravar o vídeo Eu não tava bem Não tava me sentindo bem E acabou gravando o vídeo O Fábio Entre aços Me obrigou a gravar o vídeo E no meio do vídeo Eu falei Mano vai dar ruim esse vídeo Eu não quero falar sobre braço de ferro Eu vi meu amigo Eu tenho Fobia de braço de ferro E acabou Eu senti Finalizei o vídeo Eu falei Mano eu fui Um bosta nesse vídeo Porque eu não queria ter gravado E eu pedi Pro Tadala Feras Não poste esse vídeo Por favor É É um vídeo que mano Eu tô sendo Não queria ter gravado Não gosto de braço de ferro Não gosto nem de falar Eu tô Não tô no momento Eu tô indo e saindo Né E eu falo Não Tadala Feras Não Beleza Não vou postar Quando eu vejo Acabou de postar o vídeo E Quase todos os comentários São E depois Chora no vídeo Lá estronda Que tá certo de humildade Tá longe O oportunista da merda É na moral Mostrou total desinteresse Em ouvir o cara Sim Não queria gravar esse vídeo Não queria falar Não queria saber de braço de ferro Eu tenho esse direito Sabe Então Superioridade Nojento demais É incrível Com a mentalidade Então mano Esse vídeo não era pra eu ar Depois eu pedi desculpa pro cara Falei cara Mano Me desculpa Tá tarde Eu não queria ter gravado esse vídeo Não gosto de braço de ferro Espero que você me entenda Apesar de você ser Um campeão De braço de ferro Eu não gosto É um esporte que eu não curto Vi meu amigo Peguei um trauma Eu vi o braço do cara Quebrado O braço de ferro Inclusive Tá até rolando um processo Porque o cara Era uma pessoa normal E foi brincar com um atleta De braço de ferro O cara quebrou o braço dele Em diversos lugares Tá rolando um processo Até hoje Não recebeu Acabou com a vida do cara Por um braço de ferro Não gosto Não curto E acabou Saindo esse vídeo Então desculpa Ter que vir aqui Sempre Sempre eu sou isso Mas é nitidamente Nesse vídeo Que eu tô meio que Puta Eu não quero gravar esse vídeo E a galera achou Que se não quer o meu Não é porque eu não tava Me sentindo bem gravando Por isso que Às vezes eu gravo pessoas Às vezes as pessoas Se comportam assim No meu vídeo Só que eu gravei algo Que a pessoa não queria falar Ou não queria se mostrar Só que no meu caso Eu sempre tô morrendo Eu sou birbo Não Então desculpa Tô vindo aqui explicar Você que é meu inscrito E acabou vendo esse vídeo Pedir pro Fabio Excluir o vídeo Não era nem pra ter postado Ele tá Não sei Desculpa até de vir aqui Ter falado sobre isso Então Espero que você me entenda Que você que tá junto Se você não me entenda Desculpa realmente Eu vou até pedir pro Fabio Fazer um vídeo Falando sobre isso aqui Porque deu 16 mil Acesso Então 16 mil pessoas Até eu finalizei o vídeo Lá quando terminou Eu falei Mano me desculpa Mas eu não quero Que esse vídeo seja o ar Espero que você me entenda Venha num vídeo Venha num dia Que eu marco o horário Com você Um dia certinho Mas Pô eu tô no meio De uma gravação Não tô me sentindo bem Também Eu tenho que ir pra casa Comer Resolver alguma coisa Não lembro o dia Sei que eu me senti mal Total gravando esse vídeo Me senti obrigado É o jeito do Tadalafelas Entendeu Eu gosto do meu amigo Mas já é uma quarta vez Que eu entro numa enrascada Por causa desse jeito dele Ele tem um jeito que E nada é maldade Bá 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 E tudo eu tenho que aceitar E Tô vindo aqui pedir desculpas Até pra você Pra o rapaz Do Braço de Ferro Eu falei Mano eu não gosto Eu não quero Me desculpa Espero que você me respeita E vida que segue Mas É foda Tamo junto Desculpa aí